Você já sentiu que uma força invisível está te segurando, impedindo você de alcançar seus sonhos? É hora de confrontar o inimigo oculto dentro de você. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que irá desvendar os segredos escondidos de sua própria mente. Uma jornada que transformará sua vida para sempre. Nos próximos minutos vou revelar uma verdade que pode ser sua chave para o sucesso inimaginável. Você se sente frustrado, preso ou perdido? Sente-se como se a vida estivesse passando por você? Hoje é o dia em que você se liberta e assume o controle do seu destino. Ao final deste vídeo, você não será mais a mesma pessoa. Você terá o conhecimento e a força para mudar qualquer aspecto de sua vida que você escolher. Imagine-se como um feixe de energia vibrando em alta velocidade. Embora pareça que está parado, na realidade, nada em você está imóvel. Você está se movendo em uma velocidade incrível. Se pudéssemos visualizar essa energia por meio de uma técnica fotográfica, veríamos seu corpo como uma forma cintilante e brilhante. Essa técnica, desenvolvida em 1934, captura a energia emanada do corpo. E é a mesma energia que penetra câmeras e filmes. É assim que realmente somos. E se estivéssemos diante de uma câmera de infravermelho no escuro, seríamos uma figura reluzente. Agora pense um pouco sobre isto. Uma frequência é uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento, ciclos, voltas, oscilações e vibrações. Existem infinitas frequências e cada objeto, como papel ou água, tem sua própria assinatura vibracional. Tudo é energia e essa energia é transferida, como quando alguém toca o ombro de outra pessoa e ela sente. Isso não acontece por acaso. Visualize uma série de linhas que representam diferentes níveis de vibração. Cada frequência está conectada, sem início ou fim. Isso significa que tudo no universo está interligado. Há apenas uma força se manifestando de várias maneiras. Podemos pensar que somos diferentes, mas na verdade somos iguais. As diferenças são apenas nossas ações e pensamentos, mas somos todos conectados. Entender isso profundamente pode resolver muitos problemas que enfrentamos. Einstein destacou a importância da mente intuitiva, chamando-a de dom sagrado, e observou que a sociedade honra mais a mente racional. Mas todos temos faculdades superiores como percepção, vontade, imaginação, razão e intuição, que nos diferenciam de outras formas de vida que operam por instinto. Se começarmos a compreender essas faculdades profundamente, poderemos usá-las para alcançar o que desejamos. A questão agora é aprender a controlar o fluxo da energia do pensamento. Queremos que ela flua livremente, melhorando tudo o que toca. Essa energia não tem forma até que nós lhe damos forma e direção. Entender isso é vital para usarmos essa energia a nosso favor. Imagine que esse X é o ponto onde você está agora, representando sua vida atual. Você consegue olhar para trás e rastrear o caminho que o trouxe até aqui. Todos os encontros, mudanças e decisões estão gravados em sua mente. É possível ver como uma coisa levou à outra. Agora, olhando para a frente, você visualiza seu objetivo, o sonho que almeja. Frequentemente, esse sonho é descartado, pois você não sabe como alcançá-lo. Mas é importante compreender que quando uma ideia surge em nossa mente, ela sintoniza com algo que já existe em alguma frequência do universo. É mais do que uma fantasia. É um lugar real. Se você pode vê-lo em sua mente, você pode torná-lo real. O cientista Von Braun enfatizou essa realidade ao falar sobre a vontade necessária para alcançar um objetivo. O foco é a chave. Ignorando as vozes que dizem que você não pode e mantendo a fé. Quando sua crença se alinha com esse estado, tudo começa a se encaixar e circunstâncias e oportunidades aparecem. Essa fusão com a ideia é poderosa. Lembra-se quando decidiu fazer algo importante e todas as coisas inesperadas começaram a acontecer? Foi a decisão que desencadeou esses eventos. É preciso entender que quando você vê algo em sua mente, isso se torna um lugar, uma frequência. Ao alcançar essa frequência, as coisas começam a mudar. Essa nova consciência se torna o ponto de vista de onde você vê o mundo e age como a pessoa que deseja ser. William James chamou isso de técnica do ator, agindo como se você já estivesse lá. Se observar atentamente verá a realidade externa moldando-se à sua imaginação. A questão é como acessar essa ilusão mental? Ao mover-se para uma frequência mais elevada, você se conecta com um mundo que vai além dos cinco sentidos. Você não deve mais se guiar apenas pelo que ouve, vê, cheira, saboreia e toca. É hora de transcender essas limitações e começar a entender que ao mover-se para essa frequência mais elevada, você começa a usar faculdades superiores. Você é guiado pelo que consegue ver em sua mente, o que ninguém mais pode ver. Essa é a verdadeira potência do ser criativo que você é. Steve Jobs explicou de maneira bela. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. A confiança é essencial para que esses pontos se conectem eventualmente. Você tem que acreditar que pode alcançar seu objetivo, controlar o fluxo de energia do pensamento, sem deixar dúvidas e preocupações atrapalharem. Essa confiança gera um caminho que o leva até onde você quer estar. Mover-se para uma frequência de pensamento mais alta exige consentimento e decisão pessoal. É um comprometimento com as ideias e sentimentos que essa nova frequência representa. Não é suficiente apenas ler sobre isso ou ouvir alguém falar. Você tem que vivenciá-lo. A imaginação deve se centrar em um estado específico e, então, enxergar o mundo a partir dessa perspectiva. Essa transição para uma frequência mais elevada é uma jornada pessoal, guiada pela intuição, não pelo que os olhos podem ver. É um processo interno, cheio de desafios, pois seu paradigma atual vai resistir. Pode parecer uma batalha real, onde todo o inferno se desencadeia dentro de você. Controlar o paradigma, removê-lo e substituí-lo é a chave. O paradigma pode ser comparado a uma voz interna que trabalha contra você. É como se houvesse alguém dentro de você falando, dizendo por que você não pode alcançar o que deseja, seja por falta de dinheiro, habilidade ou qualquer outra razão. Essas dúvidas e medos, esses pensamentos negativos, são o que o paradigma faz com você. A luta contra o paradigma requer consciência e determinação. Você não pode deixá-lo assumir o controle. Deve-se entender o que está causando o problema e assumir o controle sobre ele. Ao fazer isso, você transcende as limitações e dúvidas impostas por padrões antigos e abre caminho para uma nova realidade guiada pela visão, intuição e pela certeza de que é capaz de alcançar o que deseja. É um processo de crescimento e transformação. Uma jornada para se tornar a pessoa que você aspira a ser alinhada com seus sonhos e objetivos. A questão essencial aqui é o que você realmente quer fazer para alcançar os objetivos que realmente ressoam com você. É necessário compreender e se comprometer com a jornada. Quando temos uma meta que não sabemos como alcançar, pode ser um desafio mantê-la em sua mente como algo presente, especialmente com os obstáculos que a vida lança em seu caminho, como a falta de dinheiro ou críticas de entes queridos. Qual é a estratégia para manter a força e a vontade de continuar em direção a esse objetivo singular? Todos enfrentamos momentos de dúvida. Especialmente quando a meta é grande e, consequentemente, os problemas também são grandes. E a chave para lidar com isso é o comprometimento. Comprometer-se não é apenas um desejo ou uma esperança. É uma decisão inabalável de fazer algo, independentemente das circunstâncias. Não é uma questão de conveniência. é uma escolha firme e determinada. Quando você faz um compromisso genuíno, as ideias e os recursos podem surgir de maneiras inesperadas. Às vezes, não temos a solução no momento em que nos comprometemos, mas certamente a encontraremos ao longo do caminho. A lição aqui é clara. Para alcançar objetivos grandiosos, é preciso um compromisso profundo, uma visão clara e um comprometimento para superar os obstáculos. Deve-se viver no estado desejado, usar as faculdades superiores para enxergar o mundo e não permitir que as dúvidas ou críticas desviem você do seu caminho. O compromisso leva à ação e à realização, guiado por uma visão clara e uma determinação inabalável. Obstáculos são inevitáveis e nos fortalecemos ao enfrentá-los. Quando se persegue uma meta grandiosa, as dificuldades não são apenas esperadas, mas necessárias. São essas montanhas e paredes que fortalecem você, moldam seu caráter e aprimoram suas habilidades. E se você busca por ferramentas para lidar com seus desafios pessoais, nós desenvolvemos um protocolo de recalibração vibracional que utiliza a tecnologia de frequências Theta, a mesma utilizada nesse vídeo. Clique agora no link para uso imediato.